Eita, poedas, eu frasso, boa tarde rapaz, beleza pura, vamos nesse dia doido, já regerenciamos os nossos parecidos, os pais, amigos, familiares que já partiram e nós já oramos hoje também pelas famílias e aquelas famílias que passam aqui pelo nosso canal, as pessoas que nos prestigiam, nós queremos agradecer a todo esse povo e queremos mandar um botar aqui para os amigos de lados da Mangabeira, alô sítio Taquari, lá no distrito de Mangabeira, um abraço para todo mundo, bom dia também para o professor Luiz, do colégio Oessar de Queiroz, a Débora e o Oessar de Queiroz é lá na Vila Peri, em Fortaleza, Ceará, pessoal do Ana Rizor Lange, boa tarde, fica na Cônia de Cachos 54,98, no supermercado, Ana Rizor Lange, ali no Parque Santa Rosa, bom dia para o Moreira, a Nângela, a Paula, todas as meninas que trabalham nos Cachos, boa tarde, ou melhor, bom dia, um abraço para o pessoal da Loteria Pinto, a sorte, a Dona Tassineide, um abraço para a senhora, quando for um domingo, dia 5, de Wilson Saldanha e o Atanias estarão cantando a partir de 5 horas da tarde, lá na Avenida é número 750, no Zé Walter, sob o comando da Dona Tassineide, a Loteria Pinto, a sorte, vai ser animado no domingo à tarde, eu estarei por lá, se Deus quiser, é isso aí, a partir da 5 da tarde, e vamos mandando também um abraço para o Alisson, que estará também lá na Avenida É, número 750, no Zé Walter, o Alisson canta mais a música, o sertanejo estará por lá, bom, rapaz, lembrando aquele anueiro, essa poeta, nosso amigo Saldanha, vamos mandar um abraço para ele, sabe, o Saldanha, a menina, a Selma, beleza, pula, nós tivemos por lá, uma festa grande, no dia 21 de outubro, no sábado, dia 21, foi Zé Viola e Rogério Menezes, cantaram para valer, o Saldanha, eu quero agradecer pela maneira como vocês nos receberam, viu, Saldanha, muito obrigado, foi beleza, pula, viramos a noite, eu tenho que sair já no domingo, 8 da manhã, o poeta Zé Viola ficou cantando por lá, a poeira sumir, rapaz, foi beleza pura, beleza pura, em Arueiras, lá no município de Aquiraz, na residência do Saldanha, eita, poeta, estou no plano, poeta, me cantar uma canção do Sebastião Dias, é a canção da paz, Bastião tem umas, rapaz, aliás, todas que ele escreveu são canções belíssimas, você também cantou uma canção hoje, viu, poeta, com certeza, manda para o pessoal, o Zé Ofrase vai também cantar uma canção, com certeza. Alô, Lua, Lua Piero, nossa amiga, boa tarde para você, estamos falando, Lua, da cantoria do dia 15 de novembro, você já é sabedora disso, tenho certeza que você se fará presente com a Selma, enquanto sabe, com outras pessoas. No dia 16 de novembro, a cantoria será lá no Tarcísio da Solvechup, na Avenida Francisco Sá, número 4107. Mais informações sobre as duas cantorias, a minha no dia 15, a do Tarcísio da Solvechup, no dia 16, com Zé Ofrase, então liga para mim, 986-3862-53, eu passo o ingresso ao horário primeiro dia, as duas cantorias serão à noite. Alô, Lua, Lua, na churrascaria dele, na Serrinha, bom dia, bom dia, Zé Vicente, bom dia, Gonzaga da Viola, Luiz Batista, Luiz, Naum, Zé Matias, faz tempo que não vejo Zé Matias, um abraço para você, poeta, um abraço para Antônio José, Guilherme Nobre, um abraço para Ibra Maria, bem pertinho, poeta, estava na Espanha, em Santiago de Compostela, um abraço para você, e ainda lembrando de Almerina Alves e Antônio Carlos, eles estão enfloreando lá do Piauí, eles têm um programa, né, que são rapazes de duas horas de duração. Um abraço para a Lúcia, Almerina, um abraço para o Antônio Carlos. E nós estamos convocando crianças que tenham de 0 até 10 anos de idade e saibam cantar, queiram cantar um hino, queiram cantar uma canção, qualquer coisa que souberem cantar, a gente está procurando essas crianças, hein, vem contando comigo, através do telefone 986-38-6253. Alô, pastor Deus é Ordeno Alves, lá da Casa de Oração, Deus é fiel, e todo o pessoal que frequenta a Casa de Oração, Deus é fiel, lá da Rua das Umbarizeiras, no Jardim Fluminense, um abraço. Ué, digo isso, já falei demais, pior do que Sérgio Santos, vamos ver aqui se eu consigo dizer alguma coisa, ué, que eu acho muito bonita a mensagem, né, canção da Pai, do Sebastião Dias. Faço o que tu der para mim e a voz aqui passa lá por longe, ué. A vontade, velho, tudo vai lá, prazer. Obrigado. A paz que o mundo já esperou tanto, tombou ferida e está por enquanto, entre os entubos da destruição. Mas foi o homem que arriscou palpites, voou demais, ultrapassou limites, virou Deus da mente e do coração. Quanto alguém pensa que de tudo é dono, o ai do tempo é derrubar o trono, que o amor é dono, mas não pode usar. Eita, muito ouvindo, tá ótimo. Certas pessoas e algum mal doentes, apagam sonhos, matam inocentes, e até conseguem fazer Deus chorar. Se a natureza chora pelas vidas, que sem motivos foram destruídas, sob os reclubes da tevessidade. É bem provável que o Senhor se zangue, quando os seus pés tocarem o sangue, os que já morreram vítimas da maldade. Não é preciso destruir a terra, não adianta investir na guerra, basta os estragos que a miséria faz. Para que todos tenham liberdade, só é preciso que a humanidade, dê pelo menos uma chance a paz. Levantem todos que estão caídos, nem todos os sonhos foram destruídos, nossos caminhos temos que seguir. Música Chegou a hora de ferir os ombros, somar esforços, remover escombros, que ainda é tempo de reconstruir. Música Largar as armas e pedir perdão, será sem dúvida a melhor lição, em vez de bomba de uma flor. Música Eu peço a Deus em nome das crianças, há muitas formas de fazer mudanças, e a melhor delas é através do amor. Música Eu peço a Deus em nome das crianças, há muitas formas de fazer mudanças, e a melhor delas é através do amor. Música Música Maravilha, então, obrigado. Eu lembro, Daniel, também não toquei direito, porque eu tenho conhecimento da musicalidade de vocês, é muito grande, o poema do Sebastião Dias, mas, na próxima é, tem feito melhor, né? Beleza. Música Você quer que eu cante uma cantada das minhas canções, oferecer para o Sebastião Dias, o Sebastião Dias, o Sebastião Dias, o Sebastião Dias. Esse trabalho que o Imanel vem fazendo, divulgando os nossos trabalhos, tem milhares de seguidores, a gente só tem que agradecer os adepitos da cantoria, tudo que a gente canta, o Imanel joga aí e o pessoal vai curtindo. Então, vamos cantar aqui, carece de amor, que é da nossa autoria, para todos que gostam. Alô, Estelinho, bom jardim para você também. Beleza. Estou procurando alguém que me ame de verdade Quem tiver amor pra dar, me faça essa caridade Porque se eu encontrar a minha cara a metade Vou pular de alegria e cantar de felicidade Se a mulher que eu procuro, Deus volta no meu caminho Lhe darei eternamente conforto, paz e carinho Vou lhe tratar com respeito, vou lhe chamar de benzinho Levar uma vida a dois e nunca mais viver sozinho Eu cheguei à conclusão que viver só é ruim Por não ter quem me amare, estou padecendo assim Preciso de uma mulher que me dê amor sem fim Primeiro faça o que eu gosto e segundo goste de mim Uma mulher que pretenda fazer tudo a meu favor Mata e minha ansiedade, elimina a minha dor E ter beijos e abraços me aquecem seu calor Para acabar de uma vez, minha carência de amor Para acabar de uma vez, minha carência de amor Para acabar de uma vez, minha carência de amor E ter beijos e abraços me aquecem seu calor A partir das 18h até as 18h30 Cantador, chegue para cá para dar o seu boa noite aos amigos E nós começar a programação Valeu, Tamião Calofante, meu boa noite a todos os amigos das redes sociais do Facebook Pedir desculpa a vocês, alguns dias fora do ar Devido ao desencontro de agenda Eu para um lado, Tamião para o outro Mas quando está certo, a gente nos encontra diariamente O programa está no ar Tamião Calofante, meu boa noite a todos os amigos das redes sociais do Facebook Eu nasci pra ser assim, pra respeitar semelhante Trabalhar diariamente pra ter força de gigante Receber sempre o respeito e respeitar meu semelhante Seja pra perto ou distante, eu batalho pra crescer Quando compro é pra pagar, que eu não gosto é de viver Eu nasci pra ser assim e permaneço até morrer Eu nasci pra crescer, ser honesto e ter lembrança Confiar sempre nos outros, pra os outros ter confiança Pedir abenço aos mais velhos e dar carinho à criança Aprendi que a esperança é coisa que jamais sai Respeita quem me respeita, confiar em quem não traz Sabeia da sua mamãe e também respeita papai Crescer sempre enquanto adonai no íntimo do coração Não guardar mágoas dos outros, respeitar sempre ao irmão Respeitar perdoando e sempre pedir perdão Escolher religião porque de Deus eu sou fã Não brigar com meus amigos, respeitar a minha irmã Viver o dia de hoje lembrando do dia amanhã Eu aprendi na minha chã e sei assim eu prefiro Falar sempre só na cara em papai que eu me inspiro Se for faz bem pra tirar, é só na cara que a ti O honesto eu admiro que o seu valor não se some Não soma de quem é pobre, jamais se caba do nome da água Pra quem tem sede dá o pão, pra quem tem fome Eu nasci pra fazer nome da cultura popular Sempre eu pedi respeito, mas também me respeitar E se eu comprar fiado, obrigação é pagar A fama não se gabar Que eu tenho zero apego Saber que a cantoria e a viola é meu aprego E a sempre ter a verdade em todo lugar que chegue Registridade Damião Cavalcante ao vivo Beleza Puro Valeu meu poeta Rapaz, essa planta é engraçada viu Todos os dias, dia após dia a gente vê essa plantinha com essas flores Tem alvinhas Tem alvinha rapaz, a coisa mais linda do mundo Pensa Numa beleza Maravilha pura viu Nasceu 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 O Isse Oh isse Ôi Zé Eufrasio O que tu ta rapaz Que tu ta rapaz Registridade O pessoal do grupo MINHRE Pessoal do grupo Pernambuco Mas como eu iam falando Aí a gente dispõe aqui de muito espaço graças a deus e eu plantei essas covinhas de feijão todo dia cedo bem cedinho mesmo eu venho regar né é uma coisa que eu faço com o maior prazer do mundo e esse feijão desenvolveu o pai numa velocidade incrível aí tá aqui já tem feijão em banda de lata cada vez mais vai vingar viu muito feijão tem coisinha pouca coisa de gente preguiçosa mesmo olha o pezinho de banana rapaz tem banana olha aí maravilha pura não é do tamanho de um cacho que eu vi na internet não mais vai dar banana tem outros pés para ali beleza pura maravilha então rapaz eu fico pensando se todos plantassem até no quintal de casa mesmo se plantassem com certeza o preço do feijão não ia subir tanto aqui tem vez que no mês de dezembro dá 10 reais o quilo mas no terreiro no quintal da casa da gente a gente pode cultivar pode ter a feijão banana macaxeira mamão aqui eu tenho muita coisa aqui eu gosto eu saí do sertão jovem criança com 11 anos de idade vim aqui para fortaleza mas ainda hoje eu sinto muita saudade do sertão e me apego as coisas do sertão demais gosto muito é tanto que no ano a gente vai três quatro vezes lá no sítio do da fila em lá vai dar uma gabeira é beleza pura e aí qualquer oportunidade que apareça a gente está plantando feijão uma cana pé de mamão pé de coco é desse jeito espaço que a gente tem então vamos plantar o feijão que fez já ligeiro ligeiro da feijão tem casueiro tem coqueiro rapaz aí de manzinha cedo cinco horas da mão os pássaros cantando e a gente aguenta aqui o feijão é maravilha bom dia para todos um abraço e a gente se vê lá pelo canal tchau tchau